E teve o Corinthians, do velho Vamp, vencendo por 3x1, com estreia do Yuri Alberto em alto estilo. O Yuri Alberto chegou, já mostrando que pode sim mudar o patamar ofensivo desse time do Corinthians. E eu já vou começar dando boa tarde, descobrindo os sentimentos dele, porque hoje ele tá eufórico, ele tá confiante, ele tá a um ponto do grande rival Palmeiras, e o Corinthians segue ali, brigando pela liderança do campeonato, enquanto o Fábio Piperno dizia que era o líder café com leite, já é a 18ª rodada, e o Corinthians segue brigando pelo título brasileiro. Boa tarde, velho Vamp, boa tarde, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, e já já, Mauro Betting também, com a gente. Vamp, o torcedor corintiano ficou otimista, não só com essa vitória, na briga pelo título, mas também pela estreia do Yuri Alberto, pelo que ele mostrou já no primeiro jogo, sem entrosamento nenhum com o time. Boa tarde, obrigado, professor Vanderlei, Mauro, boa tarde a todos, né? Te vendo assim, abrindo o programa, lógico, professor do torcedor corintiano, acho que você tá muito mais empolgado, descobre sentimentos, né? Lê horóscopo, né? Signo de peixe, hoje você acordou, anda de azul, e vai ver uma mulher passando de branco, tudo certo com o dinheiro, aí é pra ler horóscopo, né? Mas brincadeiras à parte, não, acho que tá na alegria mesmo, eufórico, não digo que tem, ainda faltam 20 rodadas, né? É muita coisa, mas, com os reforços que tão chegando, o Yuri Alberto ontem, o primeiro jogo dele, com a camisa do Corinthians, não tem nem 15 dias que chegou, eu achei que foi produtivo, né? Viram aos 48 do segundo tempo, dando carrinho, não foi nem pra jogar pra torcida aquilo, porque ele, no lance do primeiro gol, ele rouba a bola, faz o passe pro Roger Guedes, o zagueiro lá, falha, mais participativo, 21 anos, né? Deu mais mobilidade ao ataque do Corinthians, gostei da volta do Willian, né? Depois de ter sofrido a lesão no ombro, participou bastante também, depois saiu cansado, o Roger Guedes participativo, fez o gol, movimentou, a volta do Maico também dá mais mobilidade ao meio campo do Corinthians, agora precisa que o Renato Augusto se recupere, né? A chegada do Balbuena, quer dizer, o Corinthians chegou, aonde chegou hoje pode cair pra terceira colocação, porque o Atlético e o Palmeiras jogam, né? Hoje à noite. Com os reforços, tudo, conseguiu se manter com os miúdos, aí na Copa do Brasil, Libertadores e no Campeonato Nacional, com os reforços, a tendência é que tenha que melhorar mais ainda, mas falta muita coisa, mas esses caras voltando pro mata-mata é importante, tipo, Agnes voltou ontem, segundo tempo, é importante, há um otimismo mesmo e uma alegria maior. Agora, Mauro César, realmente eu sou um cara empolgado, um cara que se motiva muito fácil, mas eu tô exagerando que o torcedor corintiano tem que estar eufórico, porque a gente fala de um time que tá um ponto da liderança do Brasileirão, a gente fala de um time que passou pelo grande bicho papão até o momento do futebol brasileiro e ser o maior rival na Copa do Brasil. Não, 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 a gente tá falando de São Paulo. A gente tá falando de um time que passou na Copa do Brasil, que passou na Libertadores diante do River Plate, diante do Boca Juniors, tá difícil hoje, hoje tá complicado. Passou pelo Boca Juniors. Então, a gente fala de um time que tá surpreendendo, tá vivo na Copa do Brasil e vai passar pelo Atlético Goianiense. A Copa do Brasil passou pelo Santos, na Libertadores. Tá vivo na Libertadores e vai brigar agora com o Flamengo. O torcedor corintiano, ele tem que estar empolgado, porque realmente não jogou um bom futebol até agora? Não. Mas vem tendo grandes resultados. É, mas a gente não pode tratar o Corinthians também como se fosse um elenco, sabe, modesto, um elenco de baixo investimento. Uma coisa é a realidade financeira do clube, que tem dívidas colossais. A outra é o que ele tem em campo. Ele tem vários jogadores caros. O Corinthians tem um elenco caro. Eu acho que a campanha do Corinthians, ela é compatível com o investimento que é feito. Não vejo nada de extraordinário aí. Seria extraordinário se o Coritiba, que ontem o Corinthians venceu, ou o Juventude, que o Flamengo atropelou também, estivesse nesse patamar. É um elenco caro, muito investimento. Teve muitos problemas de desfalques no momento em que enfrentou o Boca, agora nessa fase eliminatória da Libertadores. Mas agora tem jogador voltando. Aí, ah, perdeu o João Vitor, chega o Balbuena. Aí o Michael volta a jogar. O William volta a jogar. O Nato Augusto, tudo se sabe ainda. Aí chega a estreia. Aí, olha, contratou o Júnior Moraes. Antes o Roger Guedes. Agora é o terceiro atacante, o Iroberto. É contratado, menos de um ano, para ser o homem de frente, o mais importante jogador de ataque, independentemente da diferença de característica, o objetivo foi sempre esse. E tinha um jogo que acabou indo embora, naquela situação que todo mundo acompanhou. Então, acho que é compatível. É mais ou menos o que se espera de um investimento alto que o Corinthians faz no seu futebol. O time fez alguns jogos ruins. Ao mesmo tempo, também havia muitos desfalques. Acho que isso é uma etanuante, embora não justificasse tanto tempo sem fazer um gol, o Corinthians ficou em mais de nove horas sem que os seus jogadores marcassem um gol e se classificando no 0x0, nos pênaltis e tudo mais. Ontem pegou um adversário fragilizado, mas venceu, acho que, com uma certa autoridade. Chegou a tomar um gol de empate, mas depois fez 2x3x1, venceu sem dar sustos na torcida, que é o que se espera no confronto contra um time como o Coritiba. Agora, teve um pouco aí de sorte também, porque pegou o Atlético Goianiense, nessa próxima fase da Copa do Brasil. É claro que é melhor pegar o Atlético Goianiense do que o Paranaense. Vindos 4x1 que o Paranaense fez no Goianiense ontem à noite com muita facilidade, inclusive. Então, pegou um adversário mais tranquilo. Depois vai ter o confronto com o Flamengo em São Paulo, depois no Rio. E aí, quando for jogar de novo contra o Atlético Goianiense, pode estar classificado ou eliminado da Copa do Brasil. E aí, acho que vem a parte importante de estar no bolo ali do brasileiro. Se acontecer o pior e o Corinthians sair da Libertadores, não creio que saia na Copa do Brasil. Seria uma zebra muito grande nesse momento dos dois times. Ele, pelo menos, o brasileiro está garantido. Ele vai disputar o título brasileiro, o que tudo indica. Eu acredito que se o Corinthians estiver em três competições, a tendência é alguém desgarrar. Atlético, Palmeiras, não sei. Mas se o Corinthians cair em um ou dois mata-mata, ele provavelmente vai brigar pelo título brasileiro. Ele vai ter condições para isso. Porque aí vai estar dedicado. Aí o Vitor Pereira vai ter semanas para treinar. Que é o que eu espero que aconteça com... Daqui a... Quanto tempo? Uma, duas, três semanas. Daqui a três semanas, estaremos falando de Palmeiras ou Atlético eliminado da Libertadores. E quem estiver eliminado dos dois, ao que tudo indica, vai com tudo no Campeonato Brasileiro. Porque os dois já saíram da Copa do Brasil. E nesse calendário mais pesado desse ano, mais apertado, isso acho que deve fazer uma diferença muito grande no desempenho dos times, na preparação, no Campeonato Brasileiro, no segundo turno. Eu diria que dá... É bizarro isso, mas... Desses dois, quem for eliminado vai ganhar, digamos assim, um anabolizante para ser campeão brasileiro. Ó, toma uma forcinha extra aí. Que é o quê? Semanas inteiras para descansar, preparar jogador, recuperar... Que eu acho que é o título mais importante. Exato. É assim, o futebol brasileiro é tão bizarro no seu calendário que ele premia o eliminado. Você é eliminado e você fala, pô, aconteceu isso com o Palmeiras ano passado, aconteceu isso com o Flamengo do Jorge Jesus. Quando sai para o Atlético Paranaense, é justamente o que permite a ele ter, nas semanas de mata-mata da Copa do Brasil, ele organizar o time, ele recuperar os jogadores, ele preparar mais a sua equipe para atingir aquele nível de futebol. Então, acho que tem aí, de uma forma ou de outra, eu acho que o corintiano deverá, até o final do ano, estar torcendo por algo importante para o seu time. Porque mesmo que caia no mata-mata, no brasileiro ele deve brigar pelo título, se isso acontecer, se isso acontecer. Mas para isso tem que estar nesse bolo. Ah, o Palmeiras tem um jogo a menos, se vencer, abre... Tudo bem, você está ali, está perto. Não pode ficar longe, ficar longe aí... Tem um jogo de volta em Itaquela também, né? Exatamente. Não, e muito se falou no começo, né, Vampir? A gente escutou, não, o Mauro, o Pipeno mesmo. Líder café com leite. Ele falava isso do Corinthians. Que era o líder que não seria campeão brasileiro. A gente está falando de um time, Vanderlei Nogueira, que tem... Ontem teve a volta do Maicon, do William, do Roger Guedes, e teve a estreia do Yuri Alberto. Tem o Balbuena, xerifão, voltando para o Corinthians, o Vampir acha até que melhora a defesa, né? Eu acho que sim. Com a saída do João Vitor, mais a chegada do Balbuena. Então, a gente está falando de um time que tem uma baita cavalaria, que tem ainda o Renato Augusto, que tem ainda o Juliano, que tem ainda o Duqueiroz. Eu acho que quem falou que o Corinthians não poderia brigar por esse brasileirão, deve estar meio receoso nesse momento, Vanderlei. Não que jogue bem, mas pode começar a mostrar o melhor futebol, até porque o Vampir mesmo falava ontem da movimentação que o Yuri Alberto deu no ataque do Corinthians. Na mobilidade. E pode fazer que o Vitor Pereira faça esse time jogar melhor, bem, e disputar títulos nesse ano. Está vivo em todas as competições. Recordamos aqui com o Mauro César. Libertadores, Copa do Brasil, e brasileiro, sendo que na Copa do Brasil, eu, o Mauro falou, deve passar. Eu dou certeza. Já está na semifinal, vai passar pelo Atlético Goianiense. Bom, com relação ao Campeonato Brasileiro, é, claro, o torcedor do Corinthians, nesse momento, tem que estar mais otimista do que pessimista. Já é uma coisa legal. Eu acho que deu a lógica ontem, ganhou do Coritiba, que nesse momento, está na fronteira da zona do rebaixamento. Foi uma vitória importante, sem grande dificuldade, dentro da arena em Itaquera. eu continuo entendendo que o Corinthians, se continuar assim, pode alcançar a vaga na Libertadores, digamos assim, da forma mais, mais, que mereça aplausos, entre os quatro, por exemplo. O Corinthians pode alcançar isso. Aliás, se eu não estiver focado, com o Silvinho, aconteceu isso na campanha anterior, né? O Corinthians alcançou, alcançou a Libertadores, naquele bloco da frente. Então, eu acho isso. Acho que o Corinthians vai ficar nesse bloco da frente. Nesse momento, eu não entendo que o Corinthians pode chegar ao título. Tem que acontecer muita coisa no Campeonato Brasileiro para ele ser campeão brasileiro. Mas por que a gente acha isso? Pode, pode, como é que é? Por que a gente acha isso se ele está a um ponto da liderança? Ok, mas por que você acha isso tendo meio campeonato pela frente? Porque ele está no topo da tabela desde o começo. O Corinthians desde o começo do Campeonato está no topo da tabela. Você usou aqui a frase brilhante em um dos programas. Sobrevivendo, indo sobre... Então, mas eu não posso só ficar naquela esperança de que o prédio não caia sobre mim. Não é isso. O que eu olho é que o Corinthians tem potencial, poxa vida, mas eu não estou esculhambando, eu estou dizendo que vai ficar no bloco da frente. Acho que fica no bloco da frente. Naquele pacotão que para mim ainda está na cabeça que é, digamos assim, conquista de vaga para Libertadores com muita força, são os quatro primeiros. Agora é um pouquinho mais, quase toda metade vai para a competição internacional, mas os quatro primeiros. Acho que o Corinthians pode sim ficar entre os quatro primeiros. Agora, olha, vai brigar pelo título? Eu não tenho essa convicção ainda. Talvez daqui para frente, daqui três, quatro rodadas, eu mude, eu não fico abraçado em opiniões. Então, eu posso mudar, mas nesse momento é assim que eu vejo. E no próximo domingo, o Corinthians visita o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, não é isso? Visita. Então, convenhamos, é um adversário difícil, né? E a gente vai poder avaliar um pouco melhor esse Corinthians. É confronto direto, né? O Atlético Mineiro tem um jogo a menos, se vencer nessa rodada, passa o Corinthians. E aí vai ter esse confronto direto no Mineirão, o Atlético Mineiro que joga contra o Cuiabá hoje às sete horas da noite. E é aí também um grande, né? Um dos grandes favoritos aí ao título brasileiro. E dá para ser medido. Até porque também está ali no topo da tabela. Ô, Vamp, você falou muito ontem sobre a estreia do Yuri Alberto. Teve também a volta do Fagner que você diz que é o jogador mais importante para o Corinthians na sua opinião. O que falar desses dois jogadores, principalmente do Yuri Alberto? O que o torcedor corintiano pode esperar do Yuri Alberto pelo que você viu dentro de campo? E lembrando, jogador de 21 anos, brilhou no Internacional, estava bem no Zenit da Rússia, ou seja, já vem numa boa fase há um bom tempo, Vamp. É, quando eu falo do Fagner, é uma carência que há no futebol mundial, né? Principalmente no futebol brasileiro. Você vê que a gente está aí há quase quatro, cinco meses da Copa do Mundo e o Tite tem essa opção aí de levar o Daniel Alves se ele estiver jogando em alguma equipe aí, né? Você vê, lateral direito, 38 anos. O Yuri Alberto deu mais mobilidade ao ataque do Corinthians. Ele chegou ontem, movimentou bem, correu o tempo todo, participou bastante, primeiro 15, 20 minutos, quase não participou, né? Trozamento, tudo, mais depois dos 20 minutos do primeiro tempo, até o minuto final, ele participou de muito, né? Correu, chutou, deu passo e pagou, marcou, movimentou bem, primeiro jogo. Você disse que ele melhore mais ainda, né? Com o trozamento. Eu gostei dessa formação, ele, o Willian e Roger Guedes. Né? E essa motivação tem que ter mesmo, é aquilo que você falou. É um time que não perde há 20 jogos dentro de casa, com a torcida. eu sei que o professor não gosta disso, mas... Não, eu gosto, eu acho bonito, o cenário ontem foi bonito. Não, 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 que não goste, eu sei que a torcida faz muita diferença. Isso é verdade. Eu acho que se o time pode fazer... Com a cavalaria é melhor. É, lógico. Com a torcida, com a cavalaria boa, melhor ainda, fica melhor. E foi isso que aconteceu. Em algum momento, deu bastante contra-ataque ontem no jogo, o Curitiba poderia ter abrido pra cá no primeiro tempo, deu várias oportunidades em contra-ataque, né? Segundo tempo também. Aí entrou o Atos lá, que o Vitor Pereira gosta muito dele, vem dando oportunidade, ele vem pegando bem as oportunidades. Daqui a pouco o Raul Gustavo fez lá o terceiro, somou três pontos, e no mínimo hoje, se cair, cair uma posição. Se o Atlético de Mano venceu, o Corinthians vai pra terceiro, mas tudo ali, grudado, né? Mauro César Pereira e o Uri Alberto muda o patamar ofensivo do Corinthians, na sua opinião? Acho que pode mudar, eu só acho que a gente não pode tratar o Uri Alberto como se fosse ser mais perto de um Van Basten chegando no Corinthians, né? Nós estamos falando de um jogador jovem que foi pro Internacional, teve um bom desempenho, começou bem lá no futebol russo, e que chega agora cercado de uma expectativa muito grande. Eu acho que ele tem bola pra isso, ele tem tudo pra ser esse jogador. Ontem já agradou, participou do primeiro gol, mas eu acho que é preciso também ter um pouco de calma. O Corinthians tem jogadores muito mais qualificados tecnicamente do que o Uri Alberto. Quem tem mais currículo, quem tem mais bola, o William ou o Uri Alberto? É o William. O jogador de Copa do Mundo, jogador de Premier League, não dá pra comparar. Então, assim, ele é um jogador que pode compor bem, entendo a expectativa positiva, só acho que ainda é cedo, né? Um jogo, é uma primeira participação contra o adversário que tem problemas, aliás, a defesa do Corinthians no primeiro gol do Corinthians ontem, os caras não pareciam nem profissionais, né? Impressionante, assim, tudo bem que houve uma pressão, mas como se embananaram com a bola? Uma coisa, assim, assustadora. O cara que tosse pelo Coritiba ontem, vendo aquele gol, é pra arrancar os cabelos, enlouquecer. Eu fiquei vendo, imagina o torcedor do Cocho, vendo aquilo ali, os caras não conseguiram, sabiam o que fazer. O Coritiba foi lá e mandou a bola pra dentro do gol, abriu o caminho da sua vitória. Então, acho que é importante entender também que é um jovem jogador que ainda tá, digamos aí, tentando se firmar, já tem um início de carreira muito bom, algumas atuações muito boas pelo Internacional, né? Mas eu acho que o Coritiba tem outros jogadores que são mais qualificados ainda, o Renato Augusto, só que são mais veteranos, tem a questão física, né? Então ele pode até virar um grande destaque, né? E pode formar uma dupla boa com o Roger Guedes, desde que os dois participem sem a bola. É aquele questionamento muito pertinente feito lá atrás pelo técnico Vitor Pereira quando ele falava do Roger Guedes, que ele no treino e no jogo não entregava o que ele queria. E era o quê? Era uma participação do jogo sem a bola. Não dá pra ter os dois bonitores parados lá na frente, observando ali, olhando pra torcida do Corinthians, vendo ali a Gaviões da Fiel. Não, não dá. Ele perdeu a bola, todo mundo vai ter que trabalhar. Se os dois entenderem isso e somarem esforços, até revezando, né? Quem volta mais fechar a linha, quem fica um pouco ali, um pouco mais à frente, eles podem virar uma boa dupla. Acho que são jogadores com bons recursos, sabem fazer gol. Tira o Roger Guedes daquela responsabilidade de ser um nove, que ele é na camisa, mas que ele não é na característica, ele não é a preferência dele. Ele pode até crescer mais no seu futebol. Acho que pode ser uma dupla bem interessante e ainda mais com o técnico qualificado, como é o caso do português, né? Mas Mauro, pela situação que o Corinthians vivia, falou-se no Cavani, falou-se até em Lewandowski, como diz o Vanderlei Nogueira. Falaram também em Diego Costa. O Diego Costa chegou a revelar, inclusive numa entrevista que ele fez comigo, que teve sim uma negociação com o Corinthians, estava perto de um acerto, mas deu pra trás por causa do investidor que não seguiu sua palavra. Não é um reforço muito de peso, Yuri Alberto? Ah, tudo bem, ele não tem o currículo do William, mas ele é bem mais jovem que o William. Ele é um cara que brilhou muito no Internacional e saiu do Internacional a peso de ouro por mais de 20 milhões de euros pro futebol russo. Foi pra Europa, jogou bem na Europa. Não dá pra gente dizer, ó, chegou um cara que é pra mudar o patamar do ataque do Corinthians. Você acha que não? Não acho que sim, nem que não. Quero ver. eu não tenho essa certeza. Eu acho que ele não tem ainda um currículo pra ser visto dessa maneira. Eu tô falando do Corinthians, gente. Assim, é um nível de exigência muito alto. O Iroberto no Internacional, ele chegou lá cercado de qual expectativa? Nenhuma. Um jogador que o Santos deixou escapar, o Inter contratou e ele começou a fazer bons jogos e fazer muitos gols. Então, ele chegou leve ali, né? Chegou discreto, não foi um... Agora, ele chegou cercado de uma expectativa muito grande e é o Corinthians. É diferente de jogar em times de... Não tô falando que o Inter não é grande, mas é mais pressão no Corinthians do que no Inter. Vamos falar português, claro. Claro que é. É mais visibilidade. É mais visibilidade. Dimensão mais nacional. Então, eu quero ver. Não acho que sim, nem que não. Acho que ele me parece um jogador muito promissor. Acho que ele pode corresponder a essa expectativa e só acho que não é o momento pra exaltar. É o momento pra observar e aí elogiar quando ele realmente conseguir ter o desempenho, se ele conseguir, que dele se espera. Porque a expectativa, ela é grande demais. Como eu falei, é o Corinthians. É diferente. Eu gosto sempre de diferenciar. Ah, o fulano de tal joga bem. Mesma coisa. O cara é um ótimo jogador do Brighton. Pô, legal. Vamos pegar esse cara e vamos colocar no Manchester United que precisa de várias mudanças. É outra história. É bem diferente. Então, a mesma coisa. O cara tá lá na Rússia, foi contratado por um valor bem elevado de fato, agora vem pro Corinthians pra ser o homem que vai resolver o ataque do Corinthians. Vamos ver. Eu acho que ele parece ter condições, mas eu acho melhor que a gente primeiro observe antes de soltar rojão e aquela coisa toda.